FAMÍLIA TRADIÇÃO 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 Na área acesa, todo o povo, maringueiro do samba, estrela doente Batuba do povo, com pedrona, dois frentes, hospitais defendentes A que fez a sua história, o mundo do futebol, o carnaval São vivos em meu par, memórias, o mundo cheiroso Samba gostoso, melado, boca suja, vai quem quer Garimpeiro, sal seco, semente do amanhã, banana na terra, ensopadão Caprichoso, desabado, fé, vai, vai, não cai, cai Fundido no foco, império de casa nova, não deixa cair a tradição Vai, 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 ô, tem me ecoado, trancos, turdos, colgão de mascarado Há bem foco, que a burguesia, sou tradição, vou cair nessa folia Vai, 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 ô, tem me ecoado, trancos, turdos, colgão de mascarado Há bem foco, que a burguesia, sou tradição, vou cair nessa folia Vai, 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 ô, tem me ecoado, trancos, turdos, colgão de mascarado Há bem foco, que a burguesia, sou tradição, vou cair nessa folia Pega no meu coração 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 Pega no meu coração